Fala galera do canal Compra Sem Medo, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, como prometido, eu tô aqui uns dias depois Tô aqui com a minha jaqueta corta-vento E vou dar pra vocês aqui meu review sobre ela, certo? Eu usei basicamente ela duas vezes, pessoal Uma vez foi indo pra Parecida E outra vez, aqui dentro de São Paulo mesmo, no treino Do treino, vocês vão ver logo em seguida O vídeo que eu gravei E o principal, né, foi o pra Parecida Eu acabei não gravando lá porque Tava bem complicado lá, choveu e tal Mas a situação foi o seguinte Eu fiz um pedal de 190 km Até então eu tava sem Sem nada de frio, só tava com a luva mesmo E uma manga longa Uma camisa de ciclismo de manga longa Quando a gente chegou lá em Aparecida A temperatura tava por volta dos 15 graus Mas o problema foi que choveu Tá? Começou que choveu bastante A gente tomou chuva por quase 10 km E aí quando eu cheguei dentro de Aparecida lá no santuário Tava encharcado d'água Todo cheio d'água E a chuva não parava E aí eu comecei a perder calor Comecei a entrar em hipotemia Tá? Fiquei com muito frio Meu tênis tava todo cheio d'água Não tinha troca de roupa Então fiquei bem ferrado Tava com bastante frio A jaqueta corta-vento foi o que me salvou lá galera Porque basicamente Então eu vesti ela Tava todo molhado Mas eu vesti ela E ela reteve o calor Foi ela que me fez não sentir frio Tava sentindo frio nas pernas, nos pés Porque tava tudo molhado Mas pelo menos no core, né? Tudo aqui no tronco Tava bem Tava ok Então assim Foi um teste extremo aí Usando essa capa Nessa jaqueta corta-vento Lá em Aparecida Eu fiquei basicamente Das 6 da manhã Até Umas 10, 11 Usando a jaqueta Até quando o sol esquentou E parou de chover E aí eu parei de usar a jaqueta Tá? Então foram as 3, 4 horas ali Que ela me protegeu Certo? Então ela é muito boa Recomendo Pra pedais longos Que tiver frio Mas Depois possa acabar esquentando Então você pode tirar Ou que tiver ameaça de chuva Pra você se proteger da chuva Ela não é totalmente permeável Mas Ela retém bem o calor Então ela vai Por mais que ela encha Por mais que ela molhe Ela vai impedir que você Perca calor pra fora Pro vento Pra água e tal Certo? Então é isso aí Fiquem aí com mais um teste Com o depoimento aí Do teste que eu fiz Aqui dentro de São Paulo Bom dia galera E aí estão aqui Debaixo Da ponte Laguna Dá pra você Um veredicto Um teste aqui Da Jaqueta Porta vento Que eu comprei Hoje não é um dia tão frio Mas como já foi o dia seguinte Eu quis Fazer o teste Hoje tá sol Como vocês podem ver Tô aqui com a bike Eu já rodei 6 km Mais ou menos 15 minutos pedalando Uma média de 20 km por hora Só pra vocês entenderem o ritmo Deve tá 16 17 graus Hoje Tem pessoas Que tão usando De jaqueta Tem pessoas Andando Que tão usando Blusa de frio Certo? E Tem pessoas Que tão sem Só de camiseta Só pra vocês terem ideia Então tá Tão frio Que algumas pessoas As pessoas mais Viorentas Tão sentindo frio As pessoas menos Viorentas Não estão Eu coloquei a jaqueta E realmente Pra sentir Na hora que eu comecei a pedalar Tava um friozinho Aí comecei a pedalar Nesses 15 minutos pedalando Eu já tô suando Tô praticamente derretendo Aqui dentro O vento tá friozinho Não tá frio Frio Mas tá friozinho Se eu tivesse sem Essa jaqueta Taria um clima Ideal pra pedalar Um pouquinho mais frio Mas depois que você pedala Já tá tudo bem E com a jaqueta esquentou Tô suando mesmo Então assim galera Provavelmente Pelo jeito Essa jaqueta aqui Lá pelos 14 13 graus 10 graus Ela vai reter bem O calor Ela vai Fazer com que você Não sinta frio Nem nos braços Nem no cor Nem no corpo Aqui No tronco Então é muito boa Eu acho que vai valer a pena Isso aí você pode tirar Então se você começou A pedalar de madrugada Que é muito frio Você pode botá-la E Depois Se o sol sair No meio do dia Você pode tirar Pode abrir o fecho No meio do tempo Pro vento entrar Tudo suei Tudo suou Tá vendo Mas se tivesse muito frio Também suaria Normal suar E é isso aí Isso foi o teste prático Dela Acho que ela vai Segurar bem O seu calor Né Essa é a função Ela segura bem o calor Retém o calor Não deixa O frio Tomar O vento Tomar o seu calor Fechou? Então é isso galera Vocês ficaram aí com o vídeo Basicamente eu compraria novamente Essa jaqueta Vale muito a pena Bem compacta Como vocês podem ver É uma pequenininha Acaba dentro da mochila Não é pesada Levinha Então é um Com certeza É um item de segurança Muito importante Para levar no pedal Principalmente os pedais longos Que envolverem chuva e frio Fechou? Então se inscreva no canal Para mais vídeos como esse Vídeo de opinião independente Sobre compras Que eu faço Para o meu uso No dia a dia Até o próximo vídeo Um abraço